Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 21 de maio de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os ucranianos continuam com sua iniciativa de atingir a retaguarda russa aqui nas áreas ocupadas, justamente em conjunto com a situação em Barmut. Como a gente falou ontem, a situação em Barmut estava realmente crítica, era muito provável que ao longo do dia Barmut fosse declarada tomada pelos russos e de fato isso aconteceu ontem logo pela manhã. E ainda tem gente dizendo que não, que os ucranianos ainda estão lutando em Barmut, mas a minha opinião pessoal é que no limite da cidade não tem mais luta ali não. Você pode dizer que ainda tem nos distritos, nas regiões em torno de Barmut, realmente ainda tem luta ali. Enfim, mas de qualquer forma, é o que eu falo para vocês, já foi uma vitória ucraniana isso daí. Por quê? Porque a Ucrânia atendeu todos os objetivos que ela queria ali, ela conseguiu todos os objetivos, atritar as forças russas, dizimou o Grupo Wagner, dizimou os VDV, dizimou um monte de tropa russa ali, e mais do que isso, está atraindo reservas para a região de Barmut. Os russos ainda estão mandando reservas e vão precisar mandar muitas mais. Por quê? Porque o Prigojin falou que o Grupo Wagner vai sair lá de Barmut no dia 25. Então, eles tomaram a cidade, era a missão que eles tinham, agora eles vão reagrupar. E tem gente dizendo que eles não vão voltar para essa batalha mais, que eles foram tão dizimados pelos ucranianos em Barmut, que vão voltar para a África e não vão nem mais participar dessa iniciativa aqui. Mas veja, com isso, os ucranianos conseguem atingir essas movimentações de tropas aqui e causar ainda mais danos. Além do que, as tropas saindo aqui de Zaporizia e indo para Barmut abrem a avenida para a contra-ofensiva aqui em Zaporizia. Então, no final das contas, sim, os russos tomaram Barmut, mas no final das contas, quem ganhou essa batalha foram os ucranianos. Essa noite, depois de muito tempo, foi uma noite tranquila em Kiev. Não teve bombardeio. E muitos estão dizendo que isso foi, em grande parte, devido àqueles trens descarrilados aqui na Crimeia, porque justamente isso interrompeu o suprimento de mísseis cálibre para a força naval russa, para a frota russa no Mar Negro. É possível que isso tenha um componente, sim. Ou então, também, a gente já mencionou isso, os estoques russos de mísseis não são tão grandes assim. A Rússia, aparentemente, continua conseguindo fabricar mísseis, o que é uma má notícia. Não deveriam ter essa capacidade, mas conseguem os eletrônicos de alguma forma. De qualquer forma, a capacidade deles de produção é pequena. Eles não conseguiriam manter o nível de ataque que estavam fazendo por muito mais tempo. Bem, também tem algumas informações de avanços aqui na região de Zaporizia. A gente vai falar sobre isso em detalhes depois. Na questão da Geórgia, que reestabeleceu voos com Moscou, olha, deu uma confusão lá. Está um protesto enorme ali. Vamos esclarecer esse negócio. Parece que a filha do Lavrov foi uma das primeiras passageiras nesse voo, porque ela ia num casamento de um parente lá na Geórgia e coisa e tal. Tiveram que cancelar o casamento do ricaço lá, que era amigo da filha do Lavrov, devido aos protestos populares que praticamente pararam todo o país. E agora está a grande discussão lá. A filha do Lavrov está num hotel protegida pela polícia lá da Geórgia. Olha a confusão que esse pessoal arrumou. Se eles achavam que a Geórgia tinha voltado para a esfera de influência russa, eu acho que não voltou não. E também teve grandes protestos a favor da Europa e contra a Rússia aqui em Moldova ontem. Agora, é lógico, em termos diplomáticos, em termos de geopolítica mundial, o grande assunto do dia foi o G7, o encontro do G7 lá em Hiroshima. O Lula foi para lá achando que ia ser estrela do G7, que, nossa, foi convidado para o G7. A imprensa brasileira falou, destacou que não, que o Lula foi convidado para o G7, coisa e tal. Agora fica claro o que o pessoal fez lá. Colocaram ele de uma forma que ele é obrigado agora a conversar com o Zelensky, no mínimo, a dar pelo menos uma abertura para a conversa com o Zelensky. O Lula, o quanto ele pôde, ele fugiu da coisa. Ameaçou dizer que não. Não, porque mandou um recadinho de paz, dizendo que não, que nós buscamos a paz e coisa e tal. Como se a paz não estivesse do lado do Zelensky. O Zelensky é quem está buscando a paz aqui. A única paz possível é tirar os russos da área ocupada dentro da Ucrânia. Não tem outra paz para se negociar nisso daqui, né? Enfim, o Lula veio com a encebação dele toda, falando merda pra caralho, tentando ser diplomático, mas só piorando a situação. No final das contas, ele ficou escondido no quarto do hotel, não se encontrou com praticamente ninguém nesse encontro do G7 e não teve alternativa. Agora, no final, na reunião que está tendo hoje, que é a reunião final, ele vai encontrar com o Zelensky. O mais curioso é o pessoal da imprensa brasileira dizendo assim, não, porque Lula aceitou se encontrar com o Zelensky na reunião final. Caralho, que mané aceitou, meu amigo? Você acha que o pessoal ia tirar o Zelensky se o Lula não aceitasse? Se o Lula não aceitasse, ele ia ficar no quarto do hotel dele e todo mundo ia fazer a reunião com o Zelensky. Olha só, Indonésia chegou lá, é reticente, também estava nessa posição neutrógena de achar que não, que guerra, temos que fazer a paz. E a Rússia, a mesma coisa que os Estados Unidos, como se tivesse alguma lógica, ou seja, claramente apoiando a visão russa da coisa. A Indonésia, a Índia também, ambos já cederam, já tiveram encontro com o Zelensky. Encontro mesmo, a Índia comprometeu a ajudar com esforço humanitário e com deminização, que é retirada de Minas. Tem muitas regiões na Ucrânia que foram ocupadas pelos russos, estão cheias de Minas e o trabalho para tirar Minas é realmente muito grande. Então, não se comprometeu a ajudar a Ucrânia diretamente no esforço de guerra, mas já é alguma coisa. Falta só o Brasil agora e está o Lula lá todo fazendo biquinho. Por quê? Porque ele queria ser a estrela do negócio e está confinado agora, escondido num quarto do hotel, tendo que fazer birra, porque simplesmente ele não percebe o lugar dele na geopolítica mundial. É uma tristeza. É muita vergonha para nós brasileiros ter um presidente que é um corrupto, ladrão e, além disso, um idiota completo. Impressionante a capacidade de se associar à ditadura, de se associar a pessoas ruins, a toda a parte ditatorial do mundo. O Lula vai lá e beija os caras. Não tem jeito. O que ele quer é o Putin. Ele quer agradar o Putin por algum motivo que eu não consigo entender. A Rússia acabou, gente. A Rússia acabou. E fica o Lula querendo lamber o pau do Putin lá. Realmente um absurdo isso. Bom, essas notícias, vamos ver essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Que Saudade do Peter de Sunguinha, Sommelier de Miojo de Picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, teve mais descarrelamento de trem lá na Rússia. Dessa vez aqui foi entre Kueng e Priskov. Isso aqui é meio longe, tá? Isso aqui é na Transbaikal. Transbaikal é bem pra cá, né? O Lago Baikal é aqui, ó. É esse lago aqui, ó. Então é bem longe da Ucrânia isso. Mas, de qualquer forma, mais uma ajuda pra Ucrânia. Quanto menos ferrovias operacionais os russos tiverem, melhor nessa história. Também teve uma explosão no distrito de Shebekino. Essa daqui não. Essa daqui pode ter sido coisa dos ucranianos mesmo. Olha só. Shebekino fica bem aqui próximo a Belgorod. Aqui, ó. Shebekino. Essa cidadezinha aqui, logo em cima da fronteira aqui, próximo de Rakiv, próximo de Belgorod. E teve uma explosão muito grande. Uma explosão e um incêndio lá reportado ali. Se você olhar aqui, essa outra imagem da explosão ali em Shebekino, realmente foi algo significativo, né? A impressão que dá é que os ucranianos atingiram, tá vendo aqui? Tem munição explodindo, tem explosões secundárias. A impressão que dá é que os ucranianos atingiram algum depósito de munição russo ali, né? E essa cidade aqui, como ela é pertinho da fronteira aqui, isso não necessariamente usou Raimars ou Storm Shadow, nada disso. Provavelmente usou artilharia normal. Vocês lembram, os ucranianos têm um acordo com o Ocidente, com a OTAN e com os Estados Unidos de não usar, por exemplo, o Raimars em território russo. Mas nessa cidade aqui que é pertinho da fronteira, dá pra usar artilharia normal, certamente foi um trabalho bem feito aqui, né? E não foi o único, né? Na retaguarda russa também, aqui na região de Berdiansk, o vilarejo de Ozipenko. Então, Berdiansk fica aqui ao sul. Ozipenko é esse lugar aqui, olha só, esse vilarejo aqui. Vocês estão vendo aqui que tem uma outra explosão aqui, né? Essa aqui é outra explosão. Além dessa explosão aqui, teve aqui também em Ozipenko, né? Essa primeira aqui foi justamente em Ozipenko uma grande explosão aqui também. Os ucranianos conseguiram atingir alguma coisa. E também em Novo Petrívica teve outra grande explosão também. Novo Petrívica aqui. Então, tivemos uma aqui, tivemos outra aqui e essa aqui ainda é uma terceira que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ou seja, várias grandes explosões aqui em Berdiansk, né? Mas essa maior aqui, foi isso daqui, ó. Aqui os ucranianos atingiram a cidade de Berdiansk em si na região do aeroporto. Então, essa aqui é a explosão que eles estão mostrando aqui. Então, se você contar, houve três explosões em Berdiansk, três grandes ataques ontem. No aeroporto, foi o maior deles, e também aqui em Novo Petrívica e Ozipenko, né? E por que os ucranianos estão atingindo tanto essa região aqui? A gente já explicou pra vocês, né? Porque os russos estão tirando tropas, tirando reforços aqui dessa região pra mandar aqui para Barmut, pra proteger a cidade de Barmut e pra segurar os flancos que estão sendo dizimados pelos ucranianos. Eles fazem esse movimento aqui. E aí os ucranianos estão aproveitando, que nesse momento que você vê esse pessoal se movimentando, é muito fácil identificar esse movimento e fazer esses ataques, né? Esses ataques em Berdiansk, que são a mais de 90 quilômetros da posição ucraniana, e tudo indica que no final das contas deve ter sido mesmo um Storm Shadow, né? Os russos estão dizendo que interceptaram seis Storm Shadow de sete, e só um atingiu o alvo lá, né? A gente não sabe, mas que alguma coisa atingiu, atingiu sem dúvida alguma, né? O pessoal tá colocando aqui, né? Ou seja, de seis decóis e um Storm Shadow, seis decóis foram atingidos, né? Decois são mísseis falsos. Os ucranianos têm usado isso. Eles têm mandado mísseis falsos pra ativar a defesa antiaérea russa, e aí depois eles mandam os mísseis de verdade, né? Interceptaram com o quê? Interceptaram com as bases, né? O míssil tava ali, aí a base foi lá e pum, bateu no míssil, assim, né? Exatamente isso. Também teve locais atingidos em Tokimak, né? Tokimak aqui é um pouco mais ao norte, tá aqui já a nuvenzinha aqui. Tokimak, vocês sabem, é uma cidade muito estratégica pros ucranianos, tudo indica que vai ser uma das primeiras a serem visadas pelos ucranianos aqui nessa contra-ofensiva, embora a gente não tenha nenhuma informação quanto a isso, né? Outra coisa que eles dizem aqui é que depois do ataque, esse ataque em Tokimak, a cidade de Tokimak, na região de Zaporizia, está sem energia elétrica. Foi noticiado pela Rio Novosti ontem. Então, esse ataque aqui, seja lá o que for que eles atingiram, não dá pra ver muito bem aqui o que foi atingido, foi alguma coisa na cidade, mas, seja lá o que for que eles atingiram, acabou com a eletricidade lá em Tokimak, né? Também em Donetsk, mais um ataque aqui em Donetsk, provavelmente dentro da mesma lógica de pegar esses reforços russos que estão sendo tirados aqui de Zaporizia e enviados pra Barmut, né? Eles provavelmente vão aqui pela retaguarda pra evitar Heimars, aí depois sobem por aqui por Donetsk até chegar em Barmut, e daí estão sendo atacados aqui nesse processo, né? Aqui, ó, esse aqui eu não sei se é o mesmo ataque ou se são ataques diferentes, tá? Aqui, ambos são em Donetsk, aqui tá dizendo que é próximo da linha de trem, né? O que faria sentido, como eu disse, né? Os russos usam muito essa parte de logística ferroviária por aqui e, certamente, atacar as ferrovias faz todo sentido nesse caso, né? É possível que seja o mesmo ataque que eles estão se referindo aqui. Bom, outra informação importante, segundo a inteligência britânica, vocês lembram, a gente falou ontem sobre dois ataques, na verdade, foram dois dias seguidos, né? Anteontem e ontem, houve ataques de descarrilamento de trens aqui na Crimeia ocupada. O primeiro aqui próximo a Sinferopol, o outro em Djankoi, né? E agora, segundo a inteligência britânica, isso conseguiu romper o suprimento de mísseis cálibre pra frota do Mar Negro, né? A frota do Mar Negro russa, ela é baseada aqui em Sevastopol, e ela é abastecida tanto através de linhas férreas aqui pela ponte de terra ocupada pelos russos no sul da Ucrânia, quanto também aqui pela ponte da Crimeia. Em ambos os casos, passa por Djankoi, depois Sinferopol, justamente as regiões que sofreram ataques ucranianos aí. A gente sabe do descarrilhamento. O que mais teve, além disso, a gente não sabe, mas o descarrilhamento teve, né? E certamente isso causou, isso dificultou o suprimento russo dos mísseis cálibre ali, né? Tanto que, essa noite agora, foi a primeira noite em muito tempo em que o pessoal de Kiev pôde dormir sem nenhum problema, não teve nenhum ataque nessa noite lá na cidade, o que é uma mudança, né? Desde o início de maio, praticamente todo dia tinha ataque de drones ou mísseis, ou drones e mísseis lá em Kiev. Bom, a notícia que ninguém queria dar, mas que também não faz tanta diferença, assim, no final das contas, é que justamente o grupo Wagner tomou Barmut, né? Eu acho que sim, que tomaram, não tenho o que dizer, né? Eu mostrei pra vocês ontem o mapa da cidade, ontem os ucranianos ainda tinham, estavam resistindo numa pequena área aqui no sul, aqui perto do, onde fica aqui o avião aqui de Barmut, né? Era o restinho que eles tinham aqui, mas ontem mesmo já teve um bombardeio muito feio aqui com munição incendiária, coisa e tal, e a gente tinha já algumas informações que os ucranianos estavam em retirada desse ponto aqui, né? Abandonaram todos os prédios altos aqui. Bom, agora, a verdade é a seguinte, o que que teve nesse pronunciamento do grupo Wagner? O Prigojin falou que tomou a cidade, como prometido pro Putin, e que agora iria fazer um reagrupamento na retaguarda. Dia 25 de maio, então hoje é dia 21, daqui a quatro dias ele iria se retirar de Barmut, deixar a cidade por conta do exército russo, porque ele precisa reagrupar as tropas dele, se preparar e coisa e tal. E, bom, a gente já estava falando sobre isso, parece que o Prigojin quer, na verdade, sair totalmente da Ucrânia. Não sabemos se o exército russo vai deixar o Prigojin e sair lá da cidade, porque, na verdade, essa era a questão toda, o grupo Wagner já queria sair de lá há muito tempo, eles já perderam tanta gente, já estavam tão dizimados ali que já estavam querendo abandonar há bastante tempo, só que o exército russo falou que se sair seriam considerados desertores e, portanto, seriam mortos. Enfim, não sabemos como é que vai acontecer isso daqui, mas, de qualquer forma, o ponto importante de se notar aqui é o seguinte, embora os russos tenham tomado a cidade e eu vou mostrar daqui a pouco que tem gente dizendo que não, porque não tomaram não, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mesmo que os russos tenham tomado a cidade, a vitória é ucraniana nesse caso. Por quê? Porque, de novo, nunca foi sobre manter o território de Barmut. Barmut é totalmente irrisória em termos de estratégia no final das contas. O que era importante para os ucranianos aqui era justamente atritar as tropas russas, reduzir a capacidade delas e isso funcionou muito bem, funcionou tão bem que o grupo Wagner praticamente deixou de existir, era uma força muito forte, eles foram uns dos grandes responsáveis pela perda de Siverodonets e Lizichansky lá no ano passado, agora conseguiram tomar Barmut, mas agora não tem capacidade de fazer mais nada, vão se retirar da guerra e provavelmente para sempre. além disso forçaram o exército russo a mandar um monte de reforços para Barmut, ou seja, isso está sendo lindo de ver, por quê? Porque os russos estão privilegiando Barmut, que não tem estratégia, não tem significado estratégico nenhum e estão desabastecendo a região de Zaporizia que por sua vez tem um significado estratégico muito importante. No final das contas, a estratégia ucraniana foi a vencedora nessa guerra e vai continuar agora. Muita gente está falando assim, agora que os russos tomaram Barmut, agora eles vão tomar o resto todo, vão tomar chassi viar e coisa e tal e não vão não, se você olhar qual é a topografia aqui da região, Barmut fica num lugar mais baixo onde passa o rio aqui, chassi viar fica bem mais alto, é muito mais difícil para os russos conseguirem avançar aqui. Além disso, os ucranianos estão já com a pressão aqui nos flancos, já avançaram bastante, a gente está falando para vocês isso, clixífica, já está sendo atacada pelos ucranianos, a curdilmífica, que olha só, a curdilmífica foi bombardeada pelos russos hoje, de novo, ou seja, mostra que já tem uma presença ucraniana significativa aqui, e também aqui no norte, muita coisa. Então, Barmut não vai ajudar em nada os russos no final das contas e eles estão caindo nessa armadilha direitinho como esperado pelos ucranianos, muito bom no final das contas. Agora, olha só, a Lulia Mendel, que é uma Relações Públicas do Governo Ucraniano, falou que a situação em Barmut ainda é de briga muito intensa na cidade, a situação é crítica, mas as tropas ainda estão mantendo a defesa na área do avião, e os defensores ainda controlam certas partes industriais e infraestrutura e na área do setor privado. Aí, ou seja, dá para entender isso daqui. Deixa eu mostrar para você o que eles estão dizendo. Eles estavam dizendo que ainda estavam controlando a área do avião, que é essa quina aqui, o avião fica nessa pracinha aqui, bem nesse canto aqui da cidade. Isso aqui era verdade ontem, ontem os ucranianos ainda estavam aqui, o que eu falei é que eles já estavam recuando, então os russos provavelmente tomaram aqui mesmo. Agora, o que ele diz? Que ainda tem algumas coisas industriais controladas pelos ucranianos aqui. E pode ser verdade, pode ser que essa área que tem um monte de casinha aqui, um monte de coisa aqui, isso daqui a gente não sabe se os russos já tomaram. A gente sabe com certeza que Cromov ainda está na mão dos ucranianos, então isso aqui e provavelmente essa área aqui ainda está na mão dos ucranianos. Então assim, dizer que os russos tomaram 100% de barmo é pouco provável. Agora, é aquilo que eu falava para vocês, o último resquício muito defensável da cidade era aqui. Eram esses prédios aqui nessa citatela aqui, aqui também tem alguns prédios altos que os ucranianos estavam defendendo aqui, esses prédios foram perdidos. O que resta agora é casa, prédio baixo, área industrial e isso os russos devem ter vantagem aqui. Então na verdade foi bom o Prigojin ter dito que capturou a cidade, parece que o Putin já elogiou ele, já falou que concordou e coisa e tal. Então agora a gente já pode partir para a próxima etapa que é justamente atingir os flancos para isolar o pessoal aqui em barmo. Tomaram 100% da cidade? Não, 100% não. Ainda tem uns pedacinhos ainda nas mãos dos ucranianos, mas realmente é irrisório agora o que sobrou. Aqui, o Igor Jirkin, que não é aquele Igor Jirkin criminoso de guerra, está falando aqui que pela segunda noite em seguida a cidade de Shakhtar aqui em Donetsk, registra um movimento de grandes comboios de equipamentos e pessoal de Donetsk para a direção de Barmut. Ou seja, é aquilo que a gente está falando, mesmo com a derrota em Barmut, como os flancos, os ucranianos continuam avançando nos flancos, não pararam, não continuam avançando nos flancos, os russos estão precisando reforçar a região lá, estão mandando um monte de coisa para lá e tudo indica que isso daí é justamente o plano ucraniano, estão enfraquecendo essa região toda aqui, estão tirando reservas que eles poderiam a partir aqui de Donetsk reforçar Zaporizia, reforçar essa região e estão mandando tudo aqui para Barmut para não perder a cidade logo na sequência. Isso é justamente o que queriam os ucranianos. Enfim, é o que eu falo para vocês, Barmut caiu? Caiu. Aliás, caiu no mesmo dia que caiu Mariupol há um ano atrás. Ali, outra coisa também, na época eu falava isso, já depois do cerco a Mariupol, eu sempre deixei claro, era questão de tempo até tomarem a cidade, infelizmente, não tinha muito como manter a cidade naquela situação, tomaram Barmut no mesmo dia que tomaram Mariupol. Eu fico me perguntando se os ucranianos não planejaram essa coisa toda, não sei. Enfim, porque de certa forma isso limita a capacidade de comemoração dos russos. Eles certamente estavam planejando uma comemoração do aniversário da tomada de Mariupol e caiu no mesmo dia da tomada de Barmut, enfim. Eu já falei para vocês também que eu também tenho uma pulga atrás da orelha se os ucranianos na verdade não aceitaram o plano do grupo Wagner de ceder Barmut em troca dos centros de comando, porque faz bastante sentido no final das contas trazer o grupo Wagner. O grupo Wagner está quase que ajudando os ucranianos já, por que não usar essa briga entre o Wagner e o Ministério da Defesa Russo para isso. Enfim, o fato é que os russos estão muito engraçados tentando comemorar uma cidade que na verdade é a oitava maior cidade do Oblast de Donetsk, ou seja, é uma cidade pequena, 70 mil habitantes, e comemorando como se fosse não sei o que lá, em outubro, outubro de 2022, mais de seis meses atrás, o Elon Musk sacaneando o Medvedev perguntou assim, ah, e a propósito, como é que está indo a coisa em Barmut? Ou seja, sacaneando o Medvedev, porque os russos não tinham que responder naquela época. Naquela época eles já estavam dizendo que estavam tomando Barmut e coisa e tal e não conseguiam tomar Barmut, na verdade. Aí, agora, 30 segundos depois, a 30 segundos agora, o Medvedev responde, você perguntou sobre Barmut, venha ver por você mesmo, uma coisa e tal, eu vou te falar o negócio, devia estar doendo dentro dele, esse tweet do Elon Musk, o cara entronizou o negócio ali na cabeça, não, eu tenho que responder aquele Twitter, no dia que a gente tomar Barmut eu vou responder aquele Twitter, né? Mas, porra, ele não percebe o que ridículo que ficou responder isso seis meses depois, porra, caramba, que ridículo isso. Aí está o pessoal aqui, olha só, o Simplicious, the Thinker, nossa senhora, que coisa importante, né? Dia histórico, finalmente a bandeira está sobre Barmut capturada e o Hans Paul aqui, a maior derrota do império global americano, caraca, uma cidade de 70 mil habitantes, a oitava maior cidade do Oblast e Donetsk, olha só, ainda tem Sloviansk, tem Kramatorsk, tem um monte de cidade ainda, que eles não tomaram ainda ali naquele negócio, Barmut é totalmente irrelevante em termos estratégicos, os caras comemorando como se fosse, não, porque agora, tomamos Barmut e coisa e tal, Berlim cai logo em seguida, e vamos estar em Paris em dois meses, e não sei o que lá, deixa os sete comemorar, né? Aqui, o Euromaidan Press roubou o, deu um print aqui no vídeo do, do reporting from Ukraine, Dá pra ver claramente aqui, né? Porque é exatamente o que estava no canal dele, mostrando a lógica que, que está acontecendo, né? Os russos estão tirando reservas daqui, e mandando pra Barmut, porque os ucranianos estão pressionando os flancos lá, e, enquanto isso, os ucranianos estão aproveitando pra destruir esse pessoal, pra atrasar essa galera aqui, pra derrubar, prejudicar a logística deles, e matar o máximo de russos, antes até deles chegarem lá, né? Então, tá tudo de acordo com o planejado, e o detalhe que eu acho muito importante lembrar sempre, que mesmo esse avanço nos flancos aqui em Barmut, não está usando as brigadas novas montadas para a contra-ofensiva, tá? Tudo que tá sendo feito aqui em Barmut, tá sendo feito com o exército regular ucraniano. Além disso, tem um número que alguns falam que são nove, outros falam que são trinta, novas brigadas que foram criadas para a contra-ofensiva, estão treinadas, estão na reserva, e que vão ser usadas muito em breve. Isso não foi usado ainda. Os russos estão usando as reservas deles, os ucranianos, não. E isso vai acabar fazendo toda a diferença quando começar a contra-ofensiva ucraniana, né? Bom, a gente teve essa informação aqui, que as forças ucranianas destruíram quatro companhias de invasores russos na direção de Tavria. Isso foi reportado pelo brigadeiro Oleksandr Tarnivsky. Eu não sei exatamente em que isso daqui se encaixa, né? Tavria, para vocês terem uma ideia, é aqui no meio do caminho, entre Vasilivka e Tokimak. É uma cidadezinha aqui. Aqui, Tavria. Tavria. Essa cidadezinha aqui, né? E o curioso disso daqui, eu não sei se foi um ataque via Raimars, se foi um ataque à distância, ou se os ucranianos já estão avançando aqui. O que está acontecendo a gente não sabe, mas eles estão mencionando essa destruição de quatro companhias russas nessa direção de Tavria, né? Como está aqui no mapa, entre Vasilivka e Tokimak. Orihiv está na mão dos ucranianos, mas em tese, Kamiansky também está na mão dos ucranianos, mas a linha de frente está em algum ponto aqui no meio. Isso aqui está bem na retaguarda, no final das contas, né? Bem avançado ali. Bom, e olha só, o Defmon resolveu, depois desse tempo todo, fazer novamente a visão geral da linha de frente dele, né? A impressão que ficou pra mim é que ele ficou chateado, porque ele era um dos críticos de se manter Barmut, né? Então ele está falando aqui que agora o que os ucranianos fizeram agora é o que ele achava que os ucranianos tinham que ter feito lá em fevereiro, que é abandonar Barmut, deixar os russos tomarem Barmut, focar nos flancos e coisa e tal. Mas enfim, o importante é que ele voltou a fazer, pelo menos ele fez agora, não sei se ele vai continuar fazendo depois, em outros dias. Vale a pena a gente dar uma olhada nessa thread dele, porque realmente é bem interessante. Ele descreve aqui a situação. Um ponto que ele coloca aqui em questão de chuva, está prevista uma chuva grande nos próximos dias lá na Ucrânia. Então isso pode ter impacto na contra-ofensiva ucraniana. Pode atrasar mais uma vez a contra-ofensiva ucraniana. Essa chuva toda aqui pode gerar novamente lama ali na região. Mas veja, chuva agora não gera tanta lama quanto na estação da lama. Por quê? A estação da lama é assim porque a região fica três, quatro meses do inverno acumulando neve. E aí de repente essa neve toda derrete. Então você está falando de juntar a precipitação de três, quatro meses e aquela precipitação derreter e acontecer toda no mesmo período. Por isso que tem a estação da lama ali. Quando é agora, pode chover bastante, pode fazer alguma lama, é verdade, mas não vai ser tanta água. Por mais que seja uma precipitação grande, não tem como comparar isso com quatro meses de precipitação derretendo no mesmo momento. Então, ele dá uma revisada aqui da linha de frente. Aqui em Kupyansk, o amarelo era no início de maio, então dá para ver que os ucranianos avançaram alguma coisa aqui nessa direção aqui próxima a Kupyansk. Basicamente, o resto da linha não teve nenhuma alteração. Aqui também, na região de Isvatov, é criminal nenhuma mudança significativa. Alguns deslocamentos aqui, alguns contra os ucranianos, outros a favor, mas nenhuma coisa significativa no final das contas. Aí ele fala aqui em Avdivika, que teve algum avanço durante os meses de março e abril. Os ucranianos perderam Krasnohorivika e Kamianka, essas duas cidadezinhas aqui. Isso realmente aconteceu, mas aquele negócio, os russos vieram aqui com a tendência de fechar o cerco, de fechar o cerco Avdivika. E Avdivika, ao contrário de Barmut, é sim uma cidade estratégica, como eu expliquei para vocês. Por que ela é estratégica? Porque Donetsk fica logo aqui embaixo. Hoje, os ucranianos conseguem atingir Donetsk com uma artilharia simples, porque eles têm a Avdivika. Se os russos tomam essa cidade, eles abrem uma linha de frente grande aqui, abrem um espaço grande aqui, e isso tornaria mais complicado para os ucranianos atingirem Donetsk, que é um grande hub logístico russo ali na região. Então, a Avdivika é muito importante e, de fato, os russos tentaram cercar a cidade e não conseguiram. Aqui em Marinka também não teve nenhuma grande alteração, dá para ver que as linhas aqui, essa linha amarela aqui seria equivalente da linha azul, seria a linha azul em início de março. Então, assim, teve alguma coisa que foi deslocada para cá, mas nada significativo no final das contas. Na região aqui de Vuledar, de novo, nenhuma mudança, e aqui também teve até avanço ucraniano, né? Em Novosilica, aqui, desculpa, Novosilca, aqui, teve um avanço aqui ucraniano chegando na cidade de Novodonetsk. A linha de frente estava aqui em março e chegou agora em Novodonetsk aqui, né? Teve mais alguma alteração aqui, aqui em Marovpil, também parece que os ucranianos tomaram a cidade, então avançou um pouquinho a linha aqui, mas também nada muito significativo, né? E aqui, de novo, a gente consegue ver também a mesma coisa, basicamente nenhuma mudança, teve aqui alguns casos em que também foi para trás, ou seja, os ucranianos perderam um pouco de espaço, mas de novo, nada que fosse significativo aqui, né? Ele fala que na região de Herson não teve nada significativo, ou seja, aquela história toda sobre travessia do Dniprói e coisa e tal, na visão dele, aquilo não tem embasamento nenhum, não acontece. Em Barmut, os russos levaram dois meses para capturar os 60% ou tanto de Barmut que eles já tinham, que ainda não tinham tomado lá em fevereiro e janeiro. Ele diz aqui que em algum momento de março, a Ucrânia tentou uma ofensiva nos flancos, mas não conseguiu. e por quê? Porque os flancos ainda estavam na mão do grupo Wagner e do VDV. Em algum ponto, as forças russas estagnaram nos flancos e daí os russos decidiram mover o grupo Wagner dos flancos para a cidade e substituir o VDV nos flancos com unidades pouco treinadas do terceiro corpo do exército de lá, que é o do centésimo MRB e o quarto MRB. E o que aconteceu na visão dele é que o exército ucraniano percebeu isso daí e começou o avanço e aí sim conseguiu fazer o avanço que a gente está vendo agora, chegando próximo à Kriya Slivka aqui e também aqui no norte, conseguindo reduzir essa área aqui. Ou seja, o que ele está dizendo é que isso aqui o que ele está falando mostra uma coisa importante que essa ofensiva ucraniana na região na verdade não foi reforços ucranianos sendo colocados na região mas foi na verdade os russos meio que perdendo a capacidade de combate ali. Enquanto a cidade de Barmut está certamente perdida, mais ou menos, os ucranianos têm uma boa posição se eles quiserem ganhar novamente o terreno no norte e também no sul ali da região e podem tentar lógico retomar Barmut mais adiante. Com essa linha agora reforçada, com essa linha endireitada agora, como não tem mais ataques pelos flancos, eles podem começar a atirar em peixes no barril ali em Barmut. Ficaria muito fácil para os ucranianos atingir as tropas russas aqui em Barmut enquanto elas tentam se organizar aqui na cidade. E outra coisa que ele coloca que a gente falou também os russos continuam mandando tropas para a região tanto para os flancos quanto para a cidade e isso vai permitir que a Ucrânia faça ofensiva em outras direções uma vez que elas vão estar menos protegidas ali. Então, bem interessante ver isso aí. De novo, o que teve de grande mudança foi aqui em Barmut mais significativa a visão geral de tudo. Aqui, o Instituto para o Instituto da Guerra também fala que o Prigojin declarou a vitória na cidade de Barmut e anunciou sua intenção de sair da cidade no dia 25 de maio. Segundo o ISW, esse negócio de dizer que ganhou sobre Barmut é mais simbólica mesmo que seja verdadeira porque no final das contas não faz diferença isso daí. As forças ucranianas continuam pressionando Barmut nos flancos norte e sul. Outra informação importante que ele coloca aqui é que as forças do Wagner é pouco provável que elas consigam fazer uma retirada com sucesso ali de Barmut em cinco dias sem acabar atrapalhando os esforços do exército russo de fazer a defesa da cidade. Ou seja, vamos ver como é que vai acontecer isso daí porque esses próximos cinco dias podem ser bastante críticos. Bom, vale a pena a gente falar um pouco mais sobre os protestos lá na Geórgia em Tibílice vocês lembram uma coisa que eu peguei errado eu tinha entendido errado eu achava que era a Geórgia que tinha proibido os voos com Moscou mas na verdade não foi Moscou que cancelou os voos diretos para a Geórgia lá no início da guerra só que agora o Moscou aceitou de novo fazer a rota e aí que começou a rota de novo aí agora o parlamento da Geórgia está negociando de cancelar esse voo de novo como vocês viram ontem teve um monte de protestos ali mas a informação curiosa é que no primeiro voo que teve de Moscou para lá foi a filha do Lavrov vocês conhecem o Lavrov o cachorrinho do Putin mais um dos cachorrinhos do Putin e a filha dele é Caterina Lavrova foi participar de um casamento de uma parente distante de um parente distante dela lá em Tibílice então ela foi uma das primeiras passageiras será que eles retomaram o voo só para ela poder ir no casamento de não sei o que lá não seria impossível não a Rússia virou uma ditadura o que o ditador e os amigos do ditador querem acaba acontecendo só que o pessoal não gostou dessa história porque ela é uma das pessoas sancionadas pelas sanções ocidentais e coisa e tal e ela está em Carrete que é uma cidade próxima uma cidade bonita tem um hotel com vista para o lago e coisa e tal onde seria esse casamento só que aí a população da Geórgia fez protesto foi lá para o hotel onde ela está e onde seria a festa a ponto que o presidente da Geórgia teve que cancelar o casamento que ela participaria do casamento não é lá que está casando ela é participada do casamento de um outro parente dela lá distante então olha só a polícia teve que ser colocada lá no hotel e coisa e tal e deu uma confusão tiveram que cancelar o casamento da outra pessoa que ia casar lá e daí protesto no país inteiro num monte de coisa no final das contas ela teve que ser mantida sob a proteção da polícia da Geórgia do serviço secreto do estado ou seja e ela já saiu de lá ela conseguiu sair da Geórgia justamente na proteção da polícia e coisa e tal porque os protestos estavam ficando bastante contundentes por lá isso aqui é o pessoal na porta do hotel não deixando o pessoal passar entrar e coisa e tal e bacana isso bom ver que os georgianos continuam contra a Rússia embora o governo de lá seja meio pró-Rússia o povo da Geórgia continua totalmente anti-Rússia e continuam os protestos agora que acabou o casamento a filha do Lavrov já foi embora não sei o que lá o parlamento está discutindo cancelar o voo de novo agora o pessoal quer e eles falaram agora que só tem duas demandas abolir esse voo com Moscou e liberar as pessoas que foram detidas durante o protesto então agora o que eles estão protestando é só essas duas coisas ou seja vai ter que cancelar esse voo que tinha entre Moscou e Tbilisi e olha isso que é curioso o voo tinha sido cancelado por Moscou agora é Tbilisi que não quer esse voo mais outra manifestação gigante aconteceu na Moldova em Chisinal aqui um monte de gente protestando a favor da Europa e por definição contra Putin um enorme comício lá na capital da Moldova contra os russos e a favor da Europa olha que coisa para você ver como é que essa guerra da Ucrânia está sendo uma coisa muito importante na região como um todo está colocando todos os países do lado certo do lado da liberdade do lado do livre comércio e contra ditaduras malucas como a do Putin então realmente uma coisa muito significativa e bom eu confesso para vocês que eu nem queria falar isso falar sobre esse assunto porque é um assunto que me deixa chateado vocês sabem o quanto eu me vergonho de ter um Lula como presidente essa porcaria desse idiota completo que só faz merda eu avisei na época da eleição o pessoal estava reclamando do Bolsonaro o Bolsonaro também errou nessa questão da Rússia também ficou muito lado do Putin não pode essa questão é uma questão ética absurdamente clara a Rússia está 100% errada a Ucrânia está 100% certa não tem nada de errado na posição ucraniana eles foram invadidos e tudo que eles querem é que o invasor saia do território deles o resto meu amigo é teoria da conspiração é maluquice de fake news ou então é a covardia que é o que eu acho que é o caso do Lula é a covardia e uma certa empátia de achar que ele é capaz de trazer a paz aquele papo todo que o Lula quer ter um Nobel da paz então ele acha que ele tem uma importância que ele não tem ele é só um corrupto retardado do terceiro mundo enfim a presença olha o globo a imprensa brasileira não preciso dizer pra vocês que está do lado do Lula a imprensa brasileira preparou esse G7 pra falar do Lula no G7 mas se só vê Lula na imprensa brasileira por quê? no exterior nos outros jornais ninguém fala de Lula só fala do Zelensky lá no G7 e ao contrário quando falam do Lula falam mal do Lula mas enfim aí o globo diz que a presença surpresa do Zelensky no G7 deixa o Lula e a comitiva sob pressão e o primeiro que surpresa nada porque eu falei aqui dois dias atrás na verdade mais de dois dias três dias atrás eu falei ó o Zelensky vai no G7 e já tinha informação nas redes lá da Ucrânia que o Zelensky ia no G7 e vai ter um monte de arma a grande discussão no G7 vai ser em cima de pacote de ajuda pra Ucrânia e aí o pessoal fica assim diferente dos países do G7 diferente de todos os países livres do mundo o Brasil assumiu uma postura mais neutra mais neutra entenda mais próxima do Putin mais próxima do invasor mais próxima de quem agrediu o território de outro país aí o pessoal aí não porque a presença surpresa deixou a comissão sob pressão porcaria nenhuma a presença surpresa foi feita justamente pra acabar com essa porcaia dessas merda de país eco de bosta que fica achando que tem poder de dizer que não vamos ficar neutros queremos só a paz cara a paz a paz é a Rússia sair da Ucrânia e pronto isso é a paz não tem outra paz possível aí o Lula ficou cheio de dedos que ignorando convites do Biden e do Zelensky no G7 foi fazer o que no G7 então meu amigo o G7 é todo plenamente favorável ao Zelensky e o Lula sabia disso muito antes de pegar o avião aqui no Brasil o que que essa porra desse verme corrupto de nove dedos foi fazer lá no Japão foi gastar dinheiro foi passear lá com a Janja lá com a Esbanja lá em Hiroshima é isso porque só se foi isso se ele não vai conversar com o Biden não vai conversar com o Zelensky não vai conversar com pessoas que apoiam o Zelensky ele não vai conversar com ninguém porque todo mundo no G7 é a favor do Zelensky o que que a porra desse idiota foi fazer lá então só gastar dinheiro e nosso dinheiro o que é o pior o Caio Blinder fala aqui que o New York Times na cobertura do G7 define Lula como aliado próximo de Putin mas é isso é o que eu falo pra vocês é o que eu vim falando desde o início dessa guerra não existe neutro nessa guerra esquece esse papo de você dizer ai não eu sou neutro eu quero a paz não existe isso isso é uma agressão um país agrediu o outro se você tá neutro você tá a favor do agressor tá certíssimo é isso daí mesmo o New York Times tá certíssimo Lula tá chupando o pau do Putin é isso aí não tem outra coisa pra dizer disso daí ou seja na imprensa nacional aqui no Brasil tava um monte de jornal falando que o Lula foi no G7 foi convidado no G7 ó o Brasil voltou o Lula foi convidado no G7 só que lá ninguém tá falando da porra do Lula por quê? porque o Lula se trancou no quarto pra não falar com ninguém porque descobriu que ninguém tem a posição dele com relação à Ucrânia e olha só e não é só o pessoal do G7 em si a Índia foi lá mas o Narandra percebeu a situação o cara não é burro ele percebeu a situação que era o G7 tá forçando uma aproximação com o Zelensky foi lá fez o contato com o Zelensky e trocou aperto de mão falou que vai se comprometer com a ajuda humanitária e com a deminização do país lá da Ucrânia ou seja não foi um apoio másculo digamos assim não foi um super apoio mas já foi um passo na direção certa aí sabe o que os jornais brasileiros falaram? não porque o Lula se alinhou à Indonésia a Indonésia tá lá também a Indonésia que vai ficar neutra e coisa e tal é meu amigo aqui ó hoje eu me encontrei com o presidente da Indonésia e conversamos particularmente sobre a questão dos bombardeios na infraestrutura ucraniana e fizemos discutimos a implementação da fórmula da paz ucraniana e eu pedi o apoio dele para as crianças deportadas ilegalmente e sou agradecido pelo Joko Widow pelo convite para participar no G20 em novembro de 2022 onde a gente vai poder trazer essa fórmula da paz para mais países ou seja até o cara da Indonésia que era o último cara além do Lula agora só tem o Lula o Lula é o último que ainda está com essa birrice dele com esse negócio de lamber o Putin lá então está aqui o presidente da Indonésia não se comprometeu com nada o da Índia se comprometeu o da Indonésia não se comprometeu com nada mas já fez um primeiro passo já se encontrou com Zelensky coisa e tal e aí é muito engraçado o Lula discutiu a guerra da Ucrânia com os outros países no G7 mas não com Zelensky olha só que coisa idiota o cara vai lá no G7 com todo mundo lá inclusive o Zelensky os aliados do Zelensky e ele discute com os outros não discute com Zelensky que idiota é esse cara que acha que isso vai dar Nobel da Paz para ele ele está aí atrapalhando ele está aí fazendo merda ele não está ajudando em nada cara que coisa de idiota puta que pariu pelo menos assume de uma vez que é comunista que gosta de ditadura que aí fica nesse papo ai não cartinha da democracia e não sei o que é lá puta que pariu aí o Celso Amorim olha só essa é muito boa existe uma tendência de que Lula faça uma reunião com Zelensky sabe o que é isso daqui não não vai ser reunião bilateral não é que a última reunião que acontece hoje lá no G7 vão todos os países vão todo mundo e aí o Celso Amorim diz que não que o Lula aceitou participar cara se não aceitasse participar o Lula foi lá pra nada ele foi lá no G7 e não conversou com ninguém não teve nada com ninguém o único encontro que ele teve foi com o Premier do Japão e mais nada o cara ficou trancado no quarto dele sem falar com ninguém olha só o nível da vaidade desse sujeito o nível da auto importância que esse sujeito se dá lá no Japão podia estar fazendo uma coisa decente podia estar entendendo a situação podia estar conversando não precisa dizer que está abertamente apoiando a Ucrânia e coisa e tal faz como o cara da Indonésia ouve o Zelensky e coisa e tal aí ele estava achando que se ele não aceitasse participar que o pessoal do G7 iria tirar o Zelensky da última reunião não meu amigo você acha que isso ia acontecer eu ia tirar você Lula você que ia ficar trancado no quarto lá e eu fazer a reunião sem você se você não quisesse encontrar com o Zelensky aí no final o cara foi lá essa aqui foi a reunião que aconteceu hoje cedo vários todos todos os líderes cumprimentaram o presidente ucraniano o Lula ficou sentado não foi cumprimentar ele é isso daí é isso que o Brasil se resumiu a um babaca idiota presunçoso o que acha que a fórmula da paz dele existe em algum lugar diferente da cabeça dele os Zelensky olhando pro Lula o Lula não querendo ir lá o Narendra Modi foi lá cumprimentar ele a Índia e o Lula lá isolado num canto quieto sem falar nada eu vou te falar um negócio é muita vergonha isso cara puta que pariu bicho e ainda lançou uma notinha agora olha só a notinha que o Lula falou aqui que a cada dia que os combates prosseguem aumenta o sofrimento humano a perda de vida é isso então porra todo mundo quer a paz é só a Rússia sair da Ucrânia é a Rússia que tem a chave da paz é a Rússia que tem que sair da Ucrânia e acaba tudo pronto é simples assim é um país agressor um país que tá agredindo que tá fazendo essa coisa toda que você tá falando aqui só faltou você dizer que a culpa disso tudo é do Putin é da Rússia não tem nada de culpa da Ucrânia a Ucrânia tá fazendo certo ela tá se defendendo né eu respondi aqui pra ele inclusive nesse troço aqui mas enfim mas vamos ao que interessa o Lula é uma nulidade que não serve pra nada só pra gente passar vergonha o único motivo do Lula é fazer o Brasil passar vergonha no final das contas então aqui tem o comunicado final do G7 em que os líderes condenam a agressão russa e a violação seríssima da lei internacional então já teve aqui um esse esse comunicado aqui que não foi assinado pelo Brasil foi assinado só pelos líderes do G7 e aí todos eles plenamente a favor da Ucrânia e coisa e tal o Lula parece que assinou um outro que muito levemente contra a Rússia tipo assim ai não Putin bate menos Putin alguma coisa do gênero que é a única coisa que o idiota do Lula é capaz de pensar mas de coisa concreta desse G7 tem a formação da coalizão coalizão para a aviação incluindo Bélgica Dinamarca Holanda Estados Unidos França Inglaterra e Portugal parabéns aos amigos portugueses Portugal colocou o nome lá vai ajudar aí nas defesas na preparação para 70 F-16 ao longo do próximo ano os primeiros entre 12 e 18 aviões devem ser recebidos no outono desse ano e o restante ao longo de mais um ano ou seja esses países vão treinar os pilotos ucranianos num primeiro momento e vão se cotizar para enviar os aviões alguns tem aviões para mandar já outros vão comprar enfim aí é outra forma de arrumar isso daí mas o importante é o apoio isso é o mais importante de tudo e além disso foi também comunicado mais um pacote de apoio militar à Ucrânia lá no G7 mais munição para a Haymars artilharia mísseis tol javelim enfim um monte de coisa aqui também foi enviada foi definida como mais um pacote de ajuda para a Ucrânia no G7 isso é que é o que importa o resto as firulas do Lula o Lula se fazendo de chateadinho se trancando no quarto do hotel lá no G7 isso aí meu amigo a história não vai nem lembrar disso daí obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela